Estude na melhor escola técnica e garanta a sua vaga no mercado de trabalho. Com 15 anos de tradição, o Centena oferece o melhor curso técnico de enfermagem, radiologia, análises clínicas, instrumentação cirúrgica, segurança do trabalho. São mais de 21 cursos pra você. Contamos com a excelente infraestrutura, estágio garantido nas melhores empresas, laboratórios modernos e professores qualificados. Estude na escola que mais emprega profissionais. Vem pro Centena! Vem pro Centena!